Concordei, sim. Pelo bem da clínica. Foi uma decisão fria, profissional. Não há nenhuma emoção envolvida nisso. Claro, meu amor. Eu compreendo. Ah, eu achei bastante decente a Gilda propôs esse acordo. Uma coisa de adulto, não é? Nem parece ela. Tá, tá tudo bem. Vai de uma vez. Tá bom. Marília, fica tranquila, tá bem? Olha, a Gilda pra mim é... é um robô. É como se fosse um homem, daqueles feios. Eu não tenho medo da Gilda. Por mim. Mas você precisava é assim tão bonito, meu amor. As mulheres vão cair matando em cima. Ah, que nada. As mulheres morrem de medo da Gilda, que é... Quer dizer, a Gilda era uma fera. Tchau. Tá bom assim? Tá uma gracinha. Ah, eu volto lá, tá? Tchau. Entra, Lucas. Senta aí. E aí, está gostando dos nossos brinquedos eletrônicos? Vi pouca coisa ainda, mas fiquei entusiasmado. Zé Carlos, eu queria te agradecer a oportunidade que você está me dando. Ah, que isso? Não tem nada que agradecer. O pessoal da Lúdice é nosso amigo, não é? Bem, agora eu estou indo para o hotel. Aqui eu vou tomar um banho. Tá certo. Eu te pego mais tarde lá para a gente jantar. Tá bom? Vou te levar no restaurante japonês maravilhoso. Tá bom. Então até mais. Como é que está a estadia do garotão? Como previsto. O que eu faço agora? Exatamente o que nós combinamos. Ainda hoje. Deixa comigo, William. Te dou notícias, tá? Você ouviu, Jorge? Está tudo em cima. Perfeito. Liga para o Guerra e peça para ele ficar de prontidão. E o Lucas? Meu Deus do céu, Lucas, que não dá notícias. Calma, vovô. Ele ainda nem chegou lá, a senhora já quer que ele liga? Então. Você fica achando que eu superprotejo o Lucas, né? Ele é tão frágil. Tão desprotegido mesmo. Frágil, aqui está a senhora, vovó. Toma esse remédio aqui, que vai fazer a senhora ficar boa. Toma. Obrigada. Entra, por favor. Com licença. Boa noite. Boa noite. Você chegou na hora. É, é verdade. Você está pronta? Eu só vou pegar minha bolsa. Está bem. Você acha que demora lá? Não, 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 não. Normalmente, esse tipo de coisa nunca demora, na verdade. Algum problema? Nenhum. Um minutinho, por favor. Não, 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 não. Entra. Entra. Eu já ia perguntar se você tinha chegado. Dona Paula, eu preciso muito falar com a senhora. Sim? O que foi? Dona Paula, o que eu tenho para lhe dizer é muito importante. É muito sério. É muito grave mesmo, sabe? Não preciso que...